O Samba Eu mesmo desenhei com toda a minha poesia Fiz num momento maior, fiz no meu tosse prazer Dolores da Serrinha é o meu viver Vitando mais de perto, sua teixe morena linda Até me desconcerto, você há de ser só minha Vê se percebe então, como eu quero esse prazer De ser só minha e seu, até morrer Olha amor, eu tô atento A toa eu tenho ativo pensamento Pegando no calcanhar, passando em Madureira Estou sempre a te procurar Pegando no calcanhar, passando em Madureira Estou sempre a te procurar Vitando mais de perto, sua teixe morena linda Até me desconcerto, você há de ser só minha Vê se percebe então, como eu quero esse prazer De ser só minha e seu, até morrer Olha amor, eu tô atento A toa eu tenho ativo pensamento A toa eu tenho ativo pensamento Estou sempre a te procurar 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 Bom, eu tô ativo. Estou sempre a te procurar Mas você sabe, por exemplo, não tem De ser só minha e seu A tua sitiva de Messer Estou sempre a tecuada E eu lembro temos